A pergunta que não quer calar é Você tá dentro do seu carro com os amigos Você tá voltando de uma festa De repente, do nada O teu melhor amigo pega a arma de um policial Que também tava dentro do carro, fazia parte desse grupo de amigos E atira, sem mais nem menos Dá imagem, por favor, do dentista, por favor O Gilberto é acusado pela polícia De matar o amigo Nelson Esse é o homem, esse é o dentista Que quando perguntado pelo delegado Por que você pegou a arma do teu amigo policial E matou o teu companheiro? Matou o seu semelhante? Ele diz, eu não sei Eles estavam voltando de uma festa, estavam no mesmo carro Eu vou trazer a imagem exclusiva Quando eles param na frente do apartamento de um deles Que queria trocar de roupa Dá só uma olhada no que vai acontecer Ninguém consegue explicar É um mistério até agora Tá tudo bem, o pessoal tava dando risada dentro do carro Repara, dando risada O rapaz, o dentista vai Arranca a arma da cintura do policial civil E mata o amigo sem mais nem menos Todos os profissionais Tinha ali dentista, se eu não me engano Advogado, policial civil Do nada Me traz a reportagem Na sequência, o Hamilton volta As imagens são exclusivas Mostram o exato momento Que o dentista Pega a arma do policial civil E atira contra os próprios amigos São pelo menos Dois disparos A queima-roupa Esta outra imagem Foi feita instantes Depois do crime Nela Aparece o policial civil Carlos Eduardo de Freitas Socorrendo um dos amigos Gravemente ferido No banco traseiro Dá para ver que o dentista Gilberto Ranhol Gomes Segura uma garrafa E acompanha tudo Aparentemente tranquilo Do lado de fora Após os tiros Moradores que acordaram assustados Registraram fotos do policial civil Ainda com a arma em punho No meio da rua A perícia da polícia civil Esteve no local Logo após o assassinato O agente Parecia não entender O que havia acontecido Momentos antes da tragédia Esse grupo de amigos Estava em um baile Num clube No bairro São Francisco Que fica em Niterói Na região metropolitana do Rio Segundo relatos Todos eles Estavam felizes Não houve Não aconteceu Nenhum desentendimento Foi aí Que eles resolveram Ir para casa O destino Que todos escolheram Seria o bairro Santa Rosa Foi neste momento Que o dentista Gilberto Pegou a arma Do policial civil Sem que ele percebesse E começou a atirar Atirou diversas vezes Ele disse Para o Carlos O policial civil Que a todo momento Ele escutava Vozes Que ordenavam Para que ele matasse Todos os amigos E depois Se matasse Mas O policial civil Conseguiu recuperar A pistola E evitou Que uma tragédia Ainda maior Acontecesse Na delegacia De homicídios De Niterói Parentes de Nelson Marques Que morreu no local Estavam em estado De choque Não dá para a gente entender Que uma pessoa Tira a vida De um jovem Tão cheio De vida Instantes depois O policial civil Dono da pistola Foi em direção A sala Da delegada Para prestar depoimento Ele foi liberado E preferiu O silêncio O que aconteceu Ali no momento Vocês estavam Voltando de uma festa Foi uma coisa Que ninguém esperava A gente está acompanhando Agora o policial civil Deixando aqui A delegacia De homicídios De Niterói Sem falar Com a imprensa Seguindo Num carro Descaracterizado Sem falar E acompanhando De amigos O dentista Gilberto Ranhol Gomes Também prestou Depoimento O jovem Pertence A uma tradicional Família fluminense E seu pai É um agente Federal aposentado Horas depois Depois do crime Ele foi encaminhado Para o presídio De Bangu Na zona oeste do Rio A imagem Do momento exato Em que o dentista Atira nos próprios amigos Será agora decisiva Para elucidar Um crime Difícil de acreditar Muitos policiais São amigos Do meu irmão Sabem da conduta Do meu irmão Conhecem meu irmão E a gente acredita Que isso não vai ficar impune Até porque Nós não vamos deixar Até porque